A mulher da foto é o Evne Kérsia de Oliveira Lopes, de 30 anos. O crime ainda é um mistério. Pelas ruas do bairro Coração Eucarístico, muitas viaturas para prender quem atirou e matou o Evne. A vítima morava no bairro Alto da Serra. De acordo com as primeiras informações, teria vindo até essa rua aqui do bairro Coração Eucarístico para deixar a filha na casa do pai. O momento em que estava passando por aqui foi baleada por diversas vezes. Três tiros atingiram essa mulher. Ninguém soube dizer se a pessoa que efetuou os disparos estava de moto ou de carro. A polícia investiga o crime. Correram alguns disparos de arma de fogo na residência dela alguns dias atrás, mas nós não podemos afirmar que esse fato de hoje tem a ver, tem alguma ligação com esse atentado na casa dela. Foi o segundo ataque e a mesma pessoa em menos de dois dias. No início da semana, o Evne já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. No portão e na parede da casa dela, marcas de tiros. Foram pelo menos 13 disparos. O Evne contou que estava no local quando viu alguém chamá-la. A moradora então perguntou quem era e ao abrir o portão viu um homem em uma motocicleta vermelha, usando capacete com viseira escura e um uniforme azul com faixas refletivas. O motociclista sacou a arma. A filha da moradora, uma menina de 11 anos, estava junto. A mulher conseguiu fechar o portão e correr para dentro do imóvel. Segundo a vítima, o atirador foi embora em menos de um minuto depois. Ele voltou e atirou várias vezes. As duas não se feriram. No dia, ninguém foi preso. Tenente, um rapaz, ele foi preso. Qual que é a participação dele? Ele é um dos envolvidos ou foi por outro motivo? Nós estamos averiguando a real participação dele. Foi convidado, apertado alguns depoimentos, para a gente ter essa confirmação. A partir de agora, a polícia não vai descansar enquanto não tentar achar o assassino. Agora é um trabalho incessante até a gente conseguir ilustrar esse crime. O que motivou os dois ataques? A vítima estaria sendo ameaçada por algo que aconteceu recentemente? Segundo a polícia militar, a vítima teve um desentendimento com a ex-sogra no mês passado. E a principal suspeita de ter matado o Evelyn é a ex-cunhada dela. A polícia busca a resposta e a comunidade pode ajudar. Os populares realmente aqui têm um pouco de receio, mas nós contamos com a participação de toda a comunidade. Qualquer um que tenha algum tipo de informação pode nos repassar através dos nossos meios de comunicação ou para algum policial. Obrigado. Obrigado.